Você tá pronta? Uhum Vai na frente, você me segue Pera, esse aí não é o Nintendinho Bem, como vencedor da votação do próximo episódio de Jogos Desconhecidos foi o Nintendinho Eu vou fazer agora os 5 jogos mais desconhecidos do Nintendinho Todo console tem seu jogo desconhecido E os jogos dessa lista, e isso vale pra todos os outros Foram bem conhecidos depois com a ajuda dos emuladores Mas antes, na época em que eles foram lançados, ninguém deu a mínima Seja por marketing, ou porque o jogo é ruim, ou seja lá outro motivo Então caso você goste do vídeo, deixe seu like também Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe com seus amigos Dê um comentário pra aumentar o engajamento Eu sou o Kirby Brasileiro, e bora lá! Vamos começar logo com o melhor jogo dessa lista Que é o Little Samson Ou Pequeno Samson E até onde eu saiba não, ele não tem nada a ver com Turma da Mônica Ou qualquer outra coisa de religião Não, isso aí nem é apenas um jogo bobo de plataforma Mas não é apenas um jogo bobo de plataforma É o meu jogo de plataforma Porque véi, esse jogo é o senhor jogo Eu tinha visto esse jogo na lista de jogos desconhecidos do Nintendinho Do Nostalgia dos Games E logo depois eu vi uma gameplay do Batalha Plays Então eu fui gravar o jogo pra essa lista E cara, eu simplesmente não parei a gravação até passar da fase E mano, que jogo legal véi Mano, o jogo é muito bonitinho As músicas também são muito boas E você tem quatro opções de fases Você tem uma que pode jogar com o Samson Outra que pode jogar com o Rato Outra que pode jogar com coisa do Quarteto Fantástico E até mesmo pode jogar com o Dragão Que parece muito o Dragão lá do Dragon Ball Que sempre aparece nos filmes quando o Gohan é criança Enfim O jogo não é muito gostosinho de se jogar E tem uma gameplay até que parecida com o Mega Man Dessa de correr e atirar E com o Rato você bota bombas Que explodem e quase não alcançam os inimigos Mas enfim As sessões de plataforma desse jogo são muito gostosinhas E a jogabilidade também é muito boa Sério, se você não conhece Eu simplesmente recomendo demais você jogar Esse próximo jogo aqui eu só conheci por causa do Batalha Plays E esse aqui é Vice Project Doom A primeira fase parece um joguinho de navinha Ou melhor, carrinho que atira E a fase já é frenética por si só Você tem que desviar de objetos Atirar em carros e tal E o primeiro boss também é muito frenético Mas depois da segunda fase O jogo vira um Pique Ninja Gaiden Que você vai pulando em plataformas E metendo a espada nos inimigos E os gráficos Como eu já disse são muito bons Mas na primeira fase parece muito Um jogo de carro com visão isométrica Algo que já é padrão no Nintendinho A música também, cara É muito bem feita, mano Bem feita ao extremo E a jogabilidade Bem, como eu disse É um mini Ninja Gaiden Então você anda, pula E bate nos inimigos Mas você não pode escalar paredes Diferente do Ninja Gaiden Mas cara Mesmo com isso Esse jogo é muito bom E vale a pena ser experimentado Bem O próximo jogo No que vamos listar aqui É um jogo muito bom Que eu conheci pelo Nostalgia dos Games A maior parte dos jogos aqui nessa lista Eu conheci por causa da Nostalgia dos Games E esse jogo é Shatterhand Esse jogo, cara É muito legal Você controla um cara Que tem braços biônicos Metálicos Tipo o Jax do Mortal Kombat E você sai dando um murro nos inimigos E pode ter um power up Que é um robozinho Que atira nos inimigos E quase nunca acerta também Mas cara Esse jogo é muito bom mesmo Você anda, dá muqueta nos inimigos Anda, vai em sessões de plataforma Dá muqueta nas muralhas E muito mais As músicas também são muito boas Pelo que eu não saiba Porque eu não prestei atenção na música Mas cara A jogabilidade é muito boa Parece um pouco travada A primeira vista sim Mas se você jogar Você sente que o personagem Você tá no controle dele Então você tá jogando muito bem E cara Os gráficos Vê aí Praticamente quase todos os jogos Que vão aparecer nessa lista São muito bonitos Para que os third parties Conseguem fazer gráficos Muito melhores Do que os da Nintendo Cara No Nintendinho Isso é muito Incrível Porque eles aproveitam O máximo do Nintendinho O foda é que Não conseguiram fazer Uns jogos mais longos Então tiveram que aumentar A dificuldade Só pra aumentar A duração do jogo Mas De qualquer forma Esse jogo É muito bom Recomendo demais Rego 92 É um jogo Injusto Cara Esse jogo Ele é frenético E difícil Também Ele é muito bem feito E tem até umas distorções No fundo dele Cara Esse jogo Vai querer te ferrar De um nível Que você nunca viu Os jogos de navinha Hoje em dia São sempre uns Bullet hell Cheio de bala Pra todo lado Bem Esse é o mais próximo De um bullet hell Pra dispositivos Mais fracos Porque você Sempre vai morrer Por causa de uma bala Perdida Ou algo assim Tem código de vidas infinitas Mas realmente É um negócio Que não vai facilitar em nada O jogo também Ele tem músicas boas A jogabilidade dele É um padrão de jogo De navinha E além disso Você vai precisar De save states Você não vai mais Encontrar um cartucho À venda Na internet Porque realmente Esse jogo É uma raridade É tão raro Que o único jeito De você conseguir jogar É pelos emuladores E se você conseguir Zerar ele Sem save states E sem códigos Você é o mestre Eu desafio você A zerar esse jogo Sem save states E sem códigos Aí me fala Se conseguiu Beleza? Enfim Se você quer Passar raiva Jogue Reca 92 Porque ele É Muito Injusto Eu preciso Deixar Deixar O pior Pro final Porque Vei Crystallis É um RPG De ação E ele É horroroso Cara Não jogue Ele Por favor Porque Vei Que jogo Lamentável Mano Esse Jogo É muito Ruim Você vive Correndo por aí Igual um idiota Não consegue Atacar os inimigos E aí Sempre fica Levando dano A música Também É insuportável Cara A única coisa Que presta Nesse jogo São os gráficos Mas gráficos Não fazem um jogo Então cara Se você Tem amor A sua vida Não jogue ele Pensa Num jogo Confuso Horrível E injusto E insuportável Na parte da música Esse É Crystallis Bem curbsitos E curbsitas Esse foi o vídeo Espero muito Que tenham gostado E esses foram Os Cinco Jogos Desconhecidos Do nintendinho Sendo quatro jogos Bons E apenas um Sendo horroroso E se gostaram Do vídeo Por favor Deixem o seu like Porque isso Ajuda demais Também se inscreva No canal E ativem o sino Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Bem Também compartilhem Com seus amigos E não deixem Deixem de deixar Um comentário Pra aumentar O engajamento Eu sou o Kirby Braseiro Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau